Fala galera, sou o Marcos Kleine e estou de volta aqui ao canal da Pigtars YouTube para mais um vídeo e hoje eu vou dar mais uma dica bacana sobre a Fractal Audio valendo para todas as unidades FM3, FM9 e a X-Effects 3 Mark II é o Preset Leveling agora que todas as unidades não tem mais aquele gapzinho, a X-Effects 3 já não tinha com as últimas atualizações, os vídeos que eu andei fazendo também, mostrei para vocês como atualizar quais são as novidades dos firmwares novos da FM9 e da FM3 muita gente troca de preset sem aquele gapzinho sem aquele soco que dava aquele branco mínimo na FM3 e na FM9 então muita gente está experimentando os presets a rodo no mesmo preset trocando de amplificador e é importante você saber o volume até que se você for tocar ao vivo usando a Fractal para o volume ser equilibrado entre os presets e a Fractal tem uma ferramenta que se chama Preset Leveling que eu vou mostrar para vocês, é muito simples de usar e é importante vocês usarem porque vai facilitar a vida aí na hora de você montar presets com amplificadores em situações diferentes chega mais, vou mostrar rapidamente onde vocês encontram o Preset Leveling eu peguei aqui uma sequência de sons mais High Gain para vocês terem uma noção como funciona e lembrando que vocês podem fazer isso no próprio preset mudando de amplificador para o A para o B vocês podem fazer esse ajuste fino aonde se encontra esta ferramenta? simplesmente, vocês estão vendo aqui no OBS vocês vão em Tools Preset Leveling já está aparecendo para vocês aqui no canto esquerdo então é muito simples tem esse preset aqui agora vamos mudar para o preset seguinte esse Spawn uma diferença de volume já considerável só vim aqui no Level vamos lá acho que foi muito no próprio aqui nessa própria janela vocês salvam vamos voltar para o anterior você vai equilibrando né aqui também tem o Output 2 é porque eu fiz aquele lance que tem um vídeo meu já explicando eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como você usar o Output 2 o meu Output 1 vai automaticamente para o Output 2 eu não preciso abrir um outro bloco aqui para fazer esse procedimento você coloca aqui Output 2 então não abrir outra saída aqui, mas aqui vai aparecer então quando for o caso também você consegue regular o volume na saída 2 aqui está Copy Output 1 para 2 aqui deste aqui vamos para o próximo esse CA3 aqui vamos dar um Save voltar para o outro acho que dá para dar mais um grauzinho né está perto desse aqui para o próximo Fast Lead bem equilibrado então vocês olhando aqui né e obviamente ouvindo vocês tem uma noção mais né com os LEDs vocês tem uma noção mais aprofundada dessa coisa aqui agora né como eu falei aí no começo do vídeo a Fractal todas as unidades não tem mais aquele gap quando você muda de um amplificador para o outro um preset para o outro e isso é muito legal e no próprio aqui por exemplo vamos para o B ampli B aqui já está meio equilibrado então no próprio preset quando você muda do do canal A para o B que vai ser outro amplificador aqui vamos ver é o CA3 Lead aqui é o Clean vamos ver você pode equilibrar dentro do preset também os volumes usando esta ferramenta o preset leveling essencial para você que toca ao vivo para você não deixar o seu técnico de som maluco então isso foi a dica aí da semana usem o preset leveling só para recordar está aqui no Tools preset leveling mais uma dica aí para vocês valeu isso aí amigos mais uma dica aí para você usuário de Fractal Audio seja FM3 FM9 OX FX3 Mark II Mark II Turbo é muito legal usar isso aí essa ferramenta para você poder deixar tudo equilibrado e importante dizer também que o distribuidor oficial no Brasil da Fractal Audio é a Piguitars então acessem nosso site vejam lá toda a gama de produtos Fractal Audio assim como as outras marcas que a gente representa no Brasil beleza? ó semana que vem estarei de volta aí com mais um vídeo desejo a todos uma ótima semana e fui!